O que acontecem? Dentro. Como também as coisas que acontecem? Fora. Agora vem comigo. Quem está em uma janela, observa as coisas que acontecem? Não. Como também as coisas que acontecem? Fora. Agora chega o ensaio. Quem está em cima de uma janela, observa as coisas que acontecem? Não. Como também as coisas que acontecem? Fora. Esse é o problema de quem fica em cima da janela. Meu Deus. Aleluia. Ele participa da igreja. Mas participa do mundo. Meu Deus. Olha. Aleluia. Ele tem uma vida na igreja. E tem outra no mundo. Fala papai. Ele tem caráter aqui dentro. Mas tem outro caráter lá fora. Meu Deus. Ele tem um comportamento aqui dentro. E tem outro lá fora. A boca que ele usa para cantar a adoração. Ouve, ouve, ouve ao Senhor aqui dentro. Ele canta a outra porcaria lá fora. Meu Deus. Ele usa uma vida. Ele tem uma vida, um comportamento, uma atitude aqui dentro. E tem outro lá fora. Ele se alegra aqui dentro. Mas se alegra também lá fora. Ele é caminho na igreja. Mas ele é cogílio no mundo. Ele tem uma atitude aqui dentro. E tem outro lá fora. Ele é macho na igreja. Mas é fêmea lá fora. Ele é fêmea aqui dentro. Mas é macho na igreja. Em cima da janela não dá para ficar. Jesus disse em Mateus capítulo de número 6. Que quando você é agradável do Senhor. Você é agradável ao outro. Não tem como servir a dois irmãos ao mesmo tempo. Jesus disse que quando você se torna amigo do mundo. Você se torna inimigo de Deus. Não tem como duas fontes jorrar água ao mesmo tempo. Não tem como servir a dois senhores. Ou é crente de verdade. Ou é do mundo de verdade. Ou serve a Deus. Ou serve ao diabo. Ou é cristão. Ou é ímpio. Porque em cima da janela não dá para ficar. Pega meu bando desse irmão que está no teu lado. Que ele está doido para ir embora. Mas ele vai ouvir tudo que ele mandou. Pega a filha. Pega a filha da bandeira. Diga para ele. Sai da janela. Sai da janela. Sai da janela. Diga Deus não te quer. Deus não te quer. É em cima do muro. Ou é crente. Ou é mudando. Ou serve a Deus. Ou serve o diabo. Na janela não dá para ficar. Glória. Só quem não está na janela modifica o nome de Jesus. Só quem não está na janela faz barulho. Só quem não está na janela adora. Só quem não está na janela modifica o nome de Jesus. Só quem acredita em verdade faz barulho. É verdade isso. A mensagem está ruim para quem está no meio. A mensagem está ruim para quem está na janela. A mensagem está ruim para quem está de qualquer maneira. Mas a mensagem está boa para quem está pagando o preço. E aí o texto diz que ele estava em cima da janela do terceiro andar. Olha para cá, pelo amor de Deus. É o texto que está perdendo a noção do perigo. É errado. A probabilidade de alguém sobreviver na queda do terceiro andar é quase que nenhuma. Ele está no terceiro andar e está perdendo a noção do perigo. E você acredita que tem gente que está na janela aqui dentro. E está perdendo a noção do perigo dentro da igreja. Está escondendo o pecado aqui dentro. Meu Deus. Está vivendo uma mentira aqui dentro. Está levando a obra de Deus de qualquer maneira aqui dentro. Está brincando com aquilo que é santo aqui dentro. E só porque ele ainda não teve consequência do pecado que ele está plantando, ele está achando que não vai colher. Ele está achando que Deus vai deixar da forma que está. Só porque Deus não usou o profeta ainda para desmascarar e revelar o que ele está fazendo, ele está achando que não vai ter consequência. Olha para cá, cara, por favor. Esse é o problema do ser humano. É achar que a gente vai colher as coisas da noite para o dia. Quando na verdade a vida é uma colheita. Você está plantando algo ruim aqui para colher algo muito pior lá na frente. Porque você pode até mudar aquilo que você planta. Mas você não pode mudar aquilo que você colhe. Está achando que não vai ter consequência. Só porque Deus não se levantou ainda para agir, para chamar a tua atenção. Só que você se esquece que Deus está te dando corda. E está te dando uma oportunidade para você agir todo dia de forma diferente. Continua levando o evangelho de qualquer maneira. Está perdendo a noção do perigo aqui dentro. E o nosso problema é achar que o pecado começa do nada. Nenhum pecado começa do nada. Primeiro nasce na tua mente. Como você não consegue dominar a mente, você não domina comportamento. Pegou? Não pegou? Então eu vou repetir isso aqui. Pecado nasce na mente. Como você não consegue dominar a mente, ele começa a agir e gerar o teu comportamento. Quer dominar tuas atitudes? Quer dominar teu comportamento? Então aprenda a dominar tua mente. Porque pecado não nasce nas manifestações das ações. Pecado nasce na mente. Tanto que Expo está perdendo a noção do perigo. E o próximo estágio que ele vai entrar é no estágio de sono profundo. Grita comigo e diga sono profundo. Sono profundo. Está lindo. Um, dois, três, vai. Sono profundo. Pode passar por favor. Pior que no texto, não é eu de dormir. Pior que no texto, não é eu de dormir. Dormir faz parte do processo de descanso do corpo do homem. Vou repetir para quem me escorra. Pior que no texto, moço. Não é eu de dormir. Dormir faz parte do processo de descanso do corpo do homem. Pior que no texto, é onde eu de estar dormindo. Eu de estar dormindo dentro de um cubo. Ou seja, ele está dormindo espiritualmente. Ele está dormindo na presença de Deus. E eu não vim hoje pegar para quem está lá fora. Eu vim pegar para quem está aqui dentro. E está em cima da janela. E você acredita que tem gente que está dormindo espiritualmente aqui dentro? Está dormindo. Está dormindo na presença de Deus. Ele está ouvindo falar que Jesus vai pintar. Mas ele continua dormindo. A mensagem entra no ouvido e sai pelo outro. Ele continua dormindo dentro da igreja. A gente está vivendo uma geração onde pregadores estão pregando, pastores estão pregando. Eu acho que o pastor tem a mesma experiência que eu em relação a isso. Às vezes a gente prega e ensina e parece que o povo não está praticando. O que a gente está ensinando, o que a gente está passando é porque o povo está dormindo espiritualmente na presença de Deus. Jesus está voltando para buscar a igreja. E ele continua dormindo aqui dentro. Lá na Síria tem crianças cristãs que estão perdendo a cabeça. E ele olha isso como se fosse uma publicação qualquer. E continua dormindo na presença de Deus. Não sente mais nada aqui dentro. Entra na igreja e sai sempre da mesma forma. Continua com a mesma vida. A vida não muda. Tem 40 anos de evangelho, mas sempre erra com o mesmo erro. Nunca mudou a personalidade. Sempre erra com os mesmos erros. Sempre está errando da mesma forma. Ainda tem coragem de bater o peito e dizer Eu tenho 40 anos de igreja e nunca me desviei do evangelho. É verdade. Não desviou lá fora, mas você está desviado aqui dentro da igreja. Não desviou lá fora, porque bateu. Está dentro da igreja e está dormindo espiritualmente. E está achando que vai subir, só que está vivendo um momento de sono espiritual. Está levando a obra de Deus sempre e de qualquer maneira. Está dormindo na presença de Deus. Uma palavra como essa já não gera mais efeito para a vida dele. Ele não consegue derramar uma lágrima de arrependimento. Cara, um certo teólogo uma vez disse que se esse evangelho aqui não se transformar, é porque esse evangelho você não está vivendo. Porque esse evangelho transforma o homem. Se você tem 40 anos de igreja e a igreja, um evangelho, nunca mudou nada na tua vida, meu filho, reveja teus conceitos. Porque o evangelho tem que mudar o homem de perto para fora. O pecado que antes incomodava você, agora não incomoda mais. Olha para cá, cara, pelo amor de Deus. Olha para mim. E pior para Deus, não é você pecar. Pior para Deus, não é você cair. Por quê? Porque pecar e cair, nós pecamos todos os dias. Nós somos descendentes teologicamente de Adão. Teologicamente nós somos chamados como descendência da geração adânica. Significa que o ser humano, ele está sujeito à queda todos os dias. Nós pecamos conscientemente e pecamos inconscientemente. Pior para Deus, meu irmão, não é você cair. Pior para Deus, meu irmão, não é você pecar. Pior para Deus, é você pecar e não se arrepender. Pior para Deus, é você cair e não se levantar. Pior para Deus, é você pecar e esse pecado não te incomoda mais. O Espírito Santo é a visão primeira. O Espírito Santo é a visão segunda. O Espírito Santo é a visão terceira. Só que você está vivendo um tempo que Paulo chama de mente cauterizada. Sabe o que significa isso? Mente cauterizada é uma mente que cria uma casca. Que não adianta a palavra ser liberada. Porque você está tão preso, você está tão compulsivo naquilo que te faz explicar. Que não existe mais nada que fale, que gere mudança na tua vida. A Bíblia diz que cada um é atraído, derrubado e elevado pela sua própria cobiça. Tanto que o texto vai dizer que ele vai cair em um estágio do sono profundo. Grita comigo, diga sono profundo. Sono profundo. O sono profundo é aquele que domina a tua mente, a sua razão, as suas ideias, o seu corpo, as suas ideologias. Exemplo disso? Você está dirigindo no meio do trânsito. De repente o trânsito, você está dirigindo no meio do trânsito. De repente o sono é tão profundo e você é capaz de entregar a sua vida a aquele sono. Não faz parte da tua razão. Está me ouvindo aqui? Não faz parte da sua lógica. Não faz parte das suas ideias. Porque a sua razão, ela gera um mecanismo de alta defesa para o teu corpo. Só que o sono é tão profundo que ele gera domínio sobre o seu corpo. Fazendo com que você viva a morte sem mesmo você ter vontade. Porque o sono passa a ter domínio sobre você. Mas olha pra cá. Antes do sono se tornar profundo, ele começa em pequenas doses. Eu disse que começa em pequenas? Eu disse que começa em pequenas? 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 Ele vem na primeira e você vai cedendo. Ele vem na segunda e você vai cedendo. Ele vem na terceira e você vai cedendo. Ele vem na quarta e você vai cedendo. Ele vem na quinta e você vai cedendo. Até que chega o ponto de você entrar em um estágio de sono profundo. E o sono passa a ter domínio sobre o seu corpo. Esse é o problema do pecado. Quando você não vence o pecado, o pecado te domina. Quando você não vence a carne, a carne te domina. Quando você não vence seus prazeres, os prazeres te dominam. Quando você não vence seus desejos, os desejos te dominam. Quando você não vence isso aqui, as tuas vontades, as vontades te dominam. Quando você não se torna senhor das suas escolhas, você se torna escravo dela. Eu vou repetir isso aqui. Quando você não se torna senhor das suas vontades, você se torna escravo delas. Só que olhe pra cá. As doses não começam grandes. Elas começam pequenininhas. Vão crescendo. Acumulando. E como você não resolve as coisas pequenas, elas vão acumulando de maneira que você vai perdendo a força de ter o domínio sobre a sua própria vida. Esse é o problema. Nada na nossa vida começa grande. Começa pequenininho. Mas quando você não resolve as coisas pequenas, elas crescem, acumulam de maneira que passam a ter domínio sobre você. O problema, irmã, é que há 50 anos atrás, a senhora era pra ter tomado uma atitude. Quando o problema tinha acabado de começar, não tomou uma atitude, não procurou uma pessoa. Passou-se 40 anos e agora você tá tendo consequência de atitude que você era pra ter tomado no passado. O problema é que quando você entrou em contenda com aquela pessoa da tua família, você era pra ter pedido perdão pra ela. Era pra ter resolvido o problema assim que aconteceu. Não pediu perdão. Passou-se 20 anos e agora você não consegue participar de uma ceia de Natal olhando os olhos dessa pessoa. Porque era pra ter resolvido quando era pequeno. cresceu, cresceu, acumulou e agora você não tem mais força do que viver. O problema, jovem, é que quando você caiu, você era pra ter procurado o teu líder. Era pra ter procurado o teu pastor. Era pra ter pedido ajuda. Era pra ter confessado o teu pecado. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa alcança misericórdia. Não confessou. Fez ao contrário. Escondeu teu pecado na terra.